Pies, meu pai falar de família é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Eu quero ver, eu quero ver Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver De novo Pode pá, é dois versos, já vou chegando de fato Porque pra rimar o Félix nunca foi ousado E sem maldade, mano, cê não faz freestyle Sua rima não passa a vibe nem se cê fazer um gato Se eu fizer um gato, ainda consigo a conta E você nem mandando essa rima decorada e pronta Contra o Félix que você já chamou de mala Eu espartejo e deixo os pedaços dos dois nessa sala Foda-se o gato, aqui você não brilha Não ganha de nós nem lá no país das maravilhas É a eles que tem a carta, mas você tá maluco O soldado é de carta e eu que tô gritando truco Por isso que os dois aqui não servem pra vice Eu pego a batalha, mas eu saio com a Alice Vai vendo, olha só agora como eu chego, meu irmão A rima é a batalha e cê se perde no seu irmão Você sai com a Alice, o Felipe engatilha Depois ela falou que o Felipe quer a maravilha Certo? Só que eu já tô rimando, agora vou na fé Nem tendo maravilha pra você representar as mulheres Ae, Felipe pega a Alice também Vai ficar rico Eu corto as cabeças dos mano talarico Porque se o mano pegou primeiro não pode ser sua Agora é assim, eu esquartejo sua alma e deixa ela nua Tá na brisa, faltou ideologia Cê não fica com a Alice No máximo com a Aliceergia Ae, cê sabe que essas máquinas é doce E cê faz merda bom, quem dera fosse É Alice, e também tem Aliceergia Chama Rainha de Copas e nós fecha uma orgia Cê tá ligado, olha só, meu irmão Eu chego desse jeito que putaram na sensão E aí? Barulho para cima do Felipe, já fora Kawhi e Félix 3, 2, 1 Kawhi e Félix 1 a 0 Recomecem filhos Todo mundo com a mão pro alto tio, tem maldade Todo mundo, todo mundo, todo mundo Demorou moleque, eu chego aqui rimando O bagulho é justo Se for desse filme, eu sou chapeleiro maluco Você não entende porque a verdade já brota Te ofereço chá, só que esse é chá de derrota Cê tá igual o chapeleiro, mas tá pouco Chapeleiro é ele, olha o tamanho do coco Aê, mano, você aqui não fez que orgia o caralho É uma de cada vez Aê, o coco é grande porque meu talento é grande como o Messi Cê tá no País das Maravilhas, mas a rima não tem Alice S Por isso que rima sempre solto e louco Eu vou batendo agora e arrancando dos dois o coco Na verdade a rainha era desábia que contesta Por isso que apareceu um pó e cê foi de testa Tá entendendo o mano? Essa aqui é a parada, não é zapada Porque acima dos dois é só presepada Veja bem aqui, a rima é louca Pareceu um pau, eu não fui de testa Só que você caiu de boca Pareceu, agora como é assim Fazendo a menina que não jogou causando seu fim Olha as merda que cê fala, só podia ser piada Queria rainha de copa, acabou com o rei de espada Aê, mano, cê não tá ligado Ainda foi duas espadas, um a cada lado Aê, aaa Tinha que ser um jafari pra rimar ver barroxia Foda-se o rei de espada, eu que mato a monarquia Por isso que cê pode vir com essa ideia de burguês Seu Icauã, vamo fazer agora dois novos freguês Não vai fazer novos freguês Se ganhar vai ser uma vez só Só que cês não vai ganhar Aí que tá o BO Só que eu já vou rimando Agora cê tá quebrado Esse tá tentando voltar Voltar, mas cê já tá aposentado Aí família, tá meio dividida a plateia Parece que não foi aquele terceiro que a gente gosta Eu vou pros jurados e depois a gente vai voltar pra plateia Beleza? Jurados, três, dois, um É terceiro round Ai, 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 ai Um só, um só Tudo dois Calma é off, mano Eu nem vou falar nada Quem quer terceiro round E muito louco, grita Sangue Sangue Demorou Aqui não tem rei de espada Ideia de pivete A real é que tá você e o Felipe Dormindo de colete Tá vendo mano, olha só agora então Mostrando as ideias Eu já chego na sessão Chega na sessão Mas cê fica no B.O. Não tem nada de valente Sem que vai é pro corró Diferente truta, mano Agora cê se embola Você vai pro corró E eu vou parar na gaiola Cê tá ligado, olha só Sem bancada Do que é junk pra gaiola E no final não arruma nada Cê tá ligado, olha só Aqui parceiro Esse é o terceiro O seu round é verdadeiro Cê perdeu o trato tranquilo Disse eu sei Claro que eu arrumo Pra mim, pro Felipe E uma pro DJ Aê, mano Nessa eu tô no caminho Igual você MPC Só vai bater DJ Pãozinho Veja bem, olha só É sem maldade Eu posso tá preso Lá no corró Mas meu verso tá em liberdade Olha só agora Entende a parada Cê falou, falou, falou Você tentou e não arrumou nada Nada a ver agora Bolado cê fica Ele não tá em liberdade Condicional só até o corrente estica Aê, cê tá ligado Isso gera revolta Até onde corrente estica Depois disso você volta Não é condicional É mais pra frente Pode tá até de sair em ti Ele já move várias mentes Olha só agora Vai bem do meu irmão Você respondeu rumo a nada O ataque matou o cuzão Ele move várias mentes Mas disso não é capaz Pena que move mesmo Só que é lá pra trás Aê, mano Por isso que eu cito um fato Mende mente pra trás E volta pra 64 E palmas pra essa batalha Nossa Cê tá maluco Vamos lá família Barulho para as rimas do Cauã Jafari Jurados 3, 2, 1 Jafari e Felipe Próximo a fazer E aê